A cheia do Rio Guaíba provocou alagamentos nos centros de treinamentos do Grêmio e do Internacional. Os jogos dos times gaúchos na quinta rodada da Série A foram todos adiados. A nova camisa do Corinthians endossa a luta contra o racismo. Nossa história é uma página em preto. O zagueiro Tiago Silva tem conversas avançadas para voltar a jogar no Fluminense. O Girona, time Sensação do Espanhol, pode ficar fora de torneios da UEFA por fraude fiscal. O Inter Miami, de Messi e Soares, fez proposta para contratar Di Maria. A mídia italiana informa que o Inter de Milão quer levar o goleiro Bento do Atlético. Times europeus estão dispostos a pagar quase 250 milhões pelo garoto Estevão do Palmeiras. Gabigol está de volta ao Flamengo, mas vai permanecer no banco de reservas contra o Red Bull neste sábado. Quais os maiores patrocínios do futebol mundial? Leia na coluna Futebol Etc.